Vamos começar pela notícia mais importante da semana, que foi o bloqueio do Telegram por decisão individual do ministro do STF, Alexandre Moraes. Essa decisão que foi tomada por ele mostra o ponto que nós chegamos no que diz respeito à liquidação efetiva das liberdades democráticas no país. Um dos grandes problemas que foram criados com as redes sociais é que as redes sociais deram a possibilidade de pessoas, fora do monopólio geral da comunicação, de se comunicar numa escala mais ampla com o mundo. Isso promoveu uma verdadeira desintegração desse monopólio, que está em curso. E esses monopólios vêm reagindo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, com todos os pretextos que eles conseguem alcançar para impedir esse processo de desenvolvimento da comunicação, da liberdade, da ampliação da liberdade de expressão para toda uma série de setores. Antes de falar do programa do Telegram, a gente pode usar como um bom exemplo disso a criação de redes de televisão via internet. redes como, por exemplo, Al Jazeera, redes como a própria RT russa, que agora está sendo também proibida em vários países do mundo. São exemplos de que a humanidade se liberta de uma das piores, dos piores tipos de ditadura que existe, que é o controle da opinião, o controle da informação. Anteriormente a isso daí, você estava totalmente dominado pela grande imprensa em cada local e em vários países por alguns meios de comunicação dos países imperialistas, como, por exemplo, a BBC e depois, mais recentemente, a CNN. Então, quer dizer, a introdução de um novo meio técnico, um novo meio tecnológico que foi a internet, permitiu a ampliação dessa comunicação. Para entender o problema que nós estamos enfrentando no Brasil, precisa pegar a coisa desse ponto de vista geral. O imperialismo, a burguesia dos meios de comunicação no Brasil e os setores oportunistas, eles gostam de pegar a coisa de um ponto de vista miúdo do momento. Não, o problema aqui é o bolsonarismo. Não, o problema não é o bolsonarismo. Esse processo, ele vem se dando muito antes de aparecer o Bolsonaro. Há muitas propostas para restringir o alcance dessas redes sociais. Muitas. E que foram sendo elaboradas muito antes do bolsonarismo. O problema aqui é o problema da burguesia recuperar sua ditadura sobre os meios de comunicação. Nós vimos aí, todo mundo deve ter já percebido, que o ângulo melhor para o ângulo que é utilizado para o ataque contra as redes sociais é o ângulo moral. Então, você tem aí a ideia, que é uma ideia profundamente reacionária, de que esses meios de comunicação, essas redes sociais, a própria internet, de um modo geral, eles não têm nenhum tipo de regulamentação e é um território onde cada um pode fazer as piores maldades possíveis. Uma coisa é apresentada assim. Então, por exemplo, algumas pessoas citam a questão do terrorismo, mas você vai deixar que os terroristas apareçam nas redes sociais, etc., etc. Outras pessoas citam aí outro tipo de problema, como a pedofilia. Pedofilia é um argumento que é usado... Parece que a pedofilia virou uma espécie de míssil anti-informação. Toda vez que você vai falar qualquer coisa que diga respeito à liberdade, a pessoa fala, mas se a pedofilia, como se o mundo estivesse praticamente a ponto de ser dominado pelos pedófilos, que vão entrar nas casas das famílias de classe média, boazinhas, etc., sequestrar os seus filhinhos pequenos para levar para um campo de concentração de pedófilos. Toda hora aparece o problema da pedofilia. E mais recentemente apareceu o problema da extrema-direita. Essa campanha contra a liberdade de informação já tinha conquistado os setores mais conservadores com esses argumentos. Não, você não pode ter uma rede social sem controle. Pense nas crianças. O seu filho vai acessar um computador e ele vai ver todo tipo de barbaridade. Entre elas, a pedofilia. Não podemos deixar, precisamos controlar rigorosamente, etc., etc., etc. E agora, com o pretexto da luta contra a extrema-direita, a esquerda toda, uma parte significativa da esquerda, foi arrastada para a política de censura e de restrição das liberdades. Nós vimos aqui, não faz muito tempo, o que aconteceu com o apresentador de internet, de podcast, O Monarque, que ele fez lá uma... Ele abriu um debate lá no programa dele e foi completamente demolido pelas empresas que sustentavam o programa e na imprensa em geral e tal. A pretexto de combate contra o nazismo. Segundo as pessoas, naquele momento, o nazismo, você não pode nem pensar em nazismo, que já é uma... praticamente você já é um nazista se você pensar em nazismo. E aí vem à tona, nesse momento aqui, que todas essas pessoas ultra preocupadas com o nazismo se calam diante da presença ostensiva dentro do governo da Ucrânia e grupos neonazistas. O que revela a farsa. Não tem nada a ver com o nazismo, tem a ver com uma campanha histérica de setores direitistas que acaba levando, que acaba mobilizando, primeiro, os setores muito direitistas que promovem essa histeria nas redes sociais e depois os incautos, os ingênuos, as pessoas que não estão bem informadas, não sabem de nada. E na eleição de 2018, criou-se um mito, que é o seguinte, que pela primeira vez em quase 518 anos de história no Brasil, uma eleição foi ganha porque uma pessoa contou mentiras cabeludas durante a eleição, que seria o Bolsonaro. E até inventaram uma palavra nova, porque, logicamente, se é uma coisa nova, a mentira, você precisa de uma palavra nova, então inventaram a palavra de fake news. O Bolsonaro teria, pela primeira vez, na história brasileira, depois de tantas eleições limpas, onde as pessoas só falam a verdade, onde ninguém mente, os jornais não mentem, os candidatos não mentem, ninguém mente, veio o Bolsonaro com um esquema tenebroso de mentir na eleição, acusar o... vejam só vocês essa técnica nova que ele desenvolveu, acusar o adversário de coisas que o adversário nunca fez na vida. uma coisa totalmente nova. Aí deram o nome de fake news e falaram que foi por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição. Vejam vocês o nível de loucura que está envolvido nisso daqui de irracionalidade. Porque, no momento da eleição, eu vi gente do PT falar isso daí, eu falava, mas isso aqui é... esse pessoal realmente é... é miolo fraco, né? Eles têm um candidato, que é o Lula, que pode ganhar a eleição, que é o candidato mais popular do país. Organiza-se toda uma operação para tirar esse homem da eleição. Eles, ao invés de denunciar a falcatrua, eles colocam um outro candidato para perder, porque é isso que ia acontecer. E aí eles justificam que eles vão perder a eleição porque o outro candidato está mentindo. São as fake news. O Bolsonaro teria acusado o Haddad de que ele ia introduzir a mamadeira de piroca nessa escola, sei lá que coisa louca, né? E aí o pessoal do PT, que tem... no nosso relacionamento com o PT, a gente tem uma conclusão sólida. Os petistas aí, principalmente os petistas mais ligados, mais à direita do PT, eles são capazes de acreditar em qualquer coisa. Eles são capazes também de pensar qualquer coisa, por mais absurdo que seja, desde que haja uma grande campanha na imprensa e que sirva aos interesses deles. Aí o PT tirou a conclusão, e fez campanha dentro do partido, de que o Haddad perdeu a eleição não porque ele não era o Lula. Ele perdeu a eleição porque mentiram contra ele. Quer dizer, a conclusão seria o seguinte, se colocasse o Lula, ia perder também. É, não é? Porque se o que ganhou a eleição foram as mentiras do Bolsonaro, se colocasse o Lula, colocasse Deus na... Colocasse Jesus Cristo na chapa eleitoral, perdia também. O que você vai fazer? Diante disso daí não tem como, não é? O problema das fake news. Aí a burguesia aqui elegeu o Bolsonaro, né? Os meios de comunicação que elegeram o Bolsonaro, o STF, que arbitrariamente liquidou os direitos políticos do Lula para concorrer na eleição. Ninguém fala disso, nem o PT fala disso. Ninguém fala o seguinte, né? Vamos falar aqui uma vez mais, porque é importante lembrar. Em todas as eleições que aconteceram no Brasil, se você havia, a sua candidatura estava impugnada, você continuava concorrendo na eleição subjúdice, ou seja, esperando a decisão judicial final. O que é o normal. Porque vamos supor que alguém impugnou a sua candidatura de maneira totalmente incorreta, de maneira totalmente injusta. Você tem o direito de recorrer e você pode ganhar. E se você pode ganhar, você não pode ser removido da eleição, porque isso afeta diretamente o seu direito. Nenhum juiz pode dar, né, uma medida preventiva que pode afetar decisivamente os direitos da pessoa que está no tribunal, que está recorrendo. Então o Lula poderia recorrer, né? Ele poderia apresentar, inclusive, a sua defesa no próprio STF, né? Mas o TSE, com apoio do STF, declarou o seguinte, que se ele recorresse, ele iria ficar fora da eleição. O nome dele não aparecia na urna, ele não ia participar de debate, não ia acontecer nada. Aí o PT se acovardou diante dessa possibilidade, trocaram o candidato que poderia vencer a eleição, que estava sendo, né, cujos direitos políticos estavam sendo liquidados, por um outro candidato que não tinha a menor possibilidade de ganhar a eleição. Fizeram o jogo da burguesia, do STF, da imprensa, etc. e tal. Agora, essas mesmas pessoas que fizeram tudo o que era possível para o Bolsonaro ganhar, falam que elas estão numa luta feroz para parar o Bolsonaro. Os que elegeram o Bolsonaro, colocaram o Bolsonaro no Palácio do Planalto, eles agora querem aparecer como os grandes defensores da luta contra o suposto fascismo do Bolsonaro. E a esquerda, uma parte da esquerda, logicamente que aí, né, não é só a esquerda, a direita também apoia tudo isso daí, é a direita, na verdade, que apoia mais do que a esquerda, a esquerda vai na onda da direita, apoia esse pessoal, sem parar para pensar que não há a menor possibilidade de que essa gente esteja numa luta contra o Bolsonaro. A menor possibilidade. Se amanhã, por exemplo, o candidato da terceira via não vingar e a burguesia achar que não dá para engolir o Lula de jeito nenhum, eles vão fazer o Bolsonaro ganhar a eleição de novo. Então, é toda uma coisa maluca, irracional. A maluquice continua no seguinte. Os democraticíssimos ministros do STF se lançaram numa batalha contra as fake news. Mas, na opinião deles, fake news é só na internet. É só a raia miúda que faz fake news. Rede Globo, por exemplo, não há nenhuma medida contra as fake news da Rede Globo, as mentiras da Rede Globo. Não há nada. Os grandes jornais, nenhuma medida. Quer dizer, é um processo dirigido à comunicação mais popular. A comunicação dos grandes monopólios, liberdade total. Não que a gente defenda que eles têm que ser controlados. Nós estamos simplesmente chamando a atenção para o fato de que são dois pesos e duas medidas, o que torna todo o processo uma coisa visivelmente fundamentada em más intenções da parte de quem está fazendo. A suspensão do Telegram no Brasil, com esses critérios, é um atentado frontal à liberdade de expressão no Brasil. E é um atentado frontal contra a liberdade de expressão daqueles que não possuem rede de televisão, que é um grande privilégio de multimilionários, como a Rede Globo. É um atentado contra a liberdade de expressão dos pequenos, em nome da luta contra o Bolsonaro, que nós já vimos que é uma farsa total. a liberdade de expressão do Raul.